Nero aqui galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é sobre operadores de celular, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui as 4 melhores operadoras de celular dos Estados Unidos, né? Porque se eu for falar de todas, não dá, porque são muitas, tipo, aqui o mercado é aberto, então tem várias. Tipo, quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionado com o tanto de operador de celular que tem, né? Tipo, enquanto no Brasil só tem 4 aí, né? Que vocês conhecem, né? Oi, Vivo, Tim, claro, né? Aqui, tipo, tem milhares, tem muitas, tipo, muitas mesmo, né? Mas pro vídeo não ficar extenso eu vou citar as 4 melhores, né? Que são a AT&T, Verizon, T-Mobile e a Sprint, né? Que são as 4 mais populares, assim, né? Vou mostrar pra vocês os preços pegando um iPhone novo, né? Esse XS aí, o XS, né? Então eu vou mostrar pra vocês quanto que fica por mês, né? E se tem que pagar o telefone na hora que pega ou se não tem que pagar, né? Esse tipo de dúvida que todo mundo tem, né? Porque o pessoal fala, ah, nos Estados Unidos é tão barato pegar celular, né? O celular sai preço de banana, mas... Não, velho, tipo, o celular é caro que nem no... Tá, não é caro que nem no Brasil, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona, né? Então vamos lá, galera. A primeira operadora que eu vou mostrar aqui pra vocês é Sprint. Essa operadora, ela não é de chip, né? Então ela é linha, é linha convencional, igual eles vendem antigamente, né? Apesar de ele ser de linha, quando você termina de pagar ele, você pode colocar o chip de outra operadora, né? Desde que você desbloqueie, né? Eles te dão um código de desbloqueio depois que você termina de pagar o celular, né? Mas vamos pro que interessa aqui, né? Vamos lá, a oferta que eu vou mostrar aqui vai ser padrão pra todos os operadores. Os quatro operadores que eu vou mostrar. Então vai ser um iPhone XX Max, né? Que é um dos modelos novos aí, né? Vamos ver quanto que fica pra fazer na Sprint, né? Com o plano da Sprint, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então aqui você tem o iPhone XX Max, né? Tá lá... Deixa eu ver quantos giga aqui. Vamos colocar um de 64 gigas, né? Não precisa de tudo isso, não. 64 gigas basicão. Você não vai encher 64 gigas tão rápido, né? Então lá, esse Elite tem dois planos aqui, né? Um é o trading, né? Se você tem um telefone, você pode dar esse telefone como se fosse uma entrada, né? Isso te dá um crédito aí pra bater pra você pegar o iPhone novo, né? Mas vamos supor que a gente não tem um telefone, né? E vamos pegar um novo direto, né? Então vou escolher esse aqui, ó. É um lease de 18 meses, né? Você vai pagar mês a mês um valor. E no final do 18º mês o celular é seu, né? E você pode trocar, atualizar pro modelo novo e continuar pagando, né? Você vai fazer outro lease, né? Esse daqui, ele tá 29,18 por mês, né? E você tem que dar uma entrada de 300 dólares, né? Então vamos fazer com esse daqui. Vamos continuar pro plano. Aí eles têm os planos deles aqui, ó. Plano limitado de internet, né? Você tem internet ilimitada, você tem dados... Você tem internet ilimitada, você tem voz ilimitada e você tem texto ilimitado, né? Ele te dá um stream HD e te dá também hotspot de 15 gigas, né? Pra você... Hotspot é ponto de internet, né? Ponto de Wi-Fi que você tem ali pela cidade, né? E ele te dá outros benefícios aqui também, né? Não vou me apegar nos outros benefícios, né? Que nem esse stream de music com o Tidal, né? Que é tipo um aplicativo aí, o Wi-Fi. Vamos só pro basicão, né? E também ele tem outro... Ele tem o básico, né? O ilimitado básico. Que é também ilimitado voz, dados e texto, ilimitado, né? A gente dá um streaming em SD, né? Qualidade padrão aí. 480p, qualidade de DVD, né? E 500 gigas de hotspot, né? Primeiro plano, o ilimitado Plus. Ele tá saindo 70 por mês, né? Então vai ser 70 por mês, mais os 30 que você paga de lease do iPhone, né? Vamos escolher esse daqui, vai. Que é o recomendado, né? Que ele streama em HD, né? Vamos continuar aqui. Então ele tava falando de plano de proteção aqui, né? Se quebrar o celular, você pode adicionar também, mas vamos pular essa parte aí de proteção, né? Não quero. Vamos continuar. Então aqui o resumo do plano, né? Vai ficar... O primeiro mês vai ficar 139,18... 129,18, né? 130 dólares aí. Você vai pagar 99 por mês, né? Se você fosse pegar o plano hoje, né? Você teria que pagar 322, né? Que tem que dar a entrada pra você poder pegar o telefone, né? Eles pedem uma entrada aí. Então o plano sairia 99,18 por mês, né? Pra você ter o iPhone e ter o plano ilimitado de voz, dados e texto, né? Aqui nessa parte já vai pedir os dados, né? Então vamos pra próxima operadora, né? Então vamos lá, vou mostrar da Verizon agora. Então vamos lá, vamos escolher um plano primeiro, né? Então vai ser uma linha, vamos pegar o plano. Então eles têm planos ilimitados aqui também, né? Então o mais básico aqui é 80 dólares por linha, né? Então ele tem... é ilimitado, né? Tanto texto, voz e dados ilimitados, né? Você pode falar com o México e o Canadá, né? Tem hotspot também, tem o programa de recompensa da Verizon. Então a qualidade é em 480p, né? Qualidade de DVD, né? Tá até escrito aqui. Ainda você pode usar o Apple Music por 6 meses de graça, né? Ou você pode pegar o de 90 por mês, né? Que você tem... Tudo isso que eu já falei E a qualidade do streaming é 720p, né? Então se você preza mais por qualidade de stream, né? Pegaria esse de 90 dólares por mês, né? Mas vamos supor que a gente começou agora, né? Então vamos pegar, sei lá, o mais básico, né? De 80 por linha. Vamos ver pra pegar o iPhone agora. Então tá lá 80 por mês, né? Se tem oposição, trazer... Comprar um telefone novo ou trazer o seu próprio telefone. Vamos pegar um telefone novo. Eu quero o iPhone novo. Cadê? Aqui, o iPhone XS Max. iPhone XS Max. Vamos adicionar aqui. Então ele come... O plano começa em 45 por mês. Por 24 meses, 0% de juros, né? O preço dele sai a R$ 1.099, né? Vamos adicionar o carrinho. Plano de proteção, né? Não quero nada de proteção. Zero. Não quero nem acessório. Não, não quero nada. Vamos continuar aqui. Então por mês, galera, vai ficar R$ 125,83 pra você ter o iPhone novo e o plano da Verizon. A Verizon é um dos melhores operadores aqui dos Estados Unidos, se não for a melhor, né? Eu tenho o Verizon aqui em casa, a minha internet é da Verizon. É muito boa a qualidade de streaming, né? Mas vamos continuar aqui, né? Então eu peguei lá o plano de R$ 80,00 com o iPhone Max por R$ 43,83. Vamos ver se eu posso dar entrada ou não, né? Eu vou... O carrinho aqui. Então aqui ele já me adicionou 72 dólares de taxes, né? Que é o taxes daqui de New Jersey. Ah, aqui eles vão fazer uma análise de crédito, né? Ah, então eu tô mostrando aqui no crédito de cheque que você pode ir tanto com Social Security ou com Tax ID, né? Então se você tem um Tax ID aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a gente consegue esse número, né? Um número de pagador de imposto, né? Quando você vai fazer suas taxas no final do ano. Ou no começo do ano, né? Você consegue esse número, então provavelmente você consegue sim pegar esse iPhone nesse plano aqui, né? Então o total aqui vai ficar R$ 125,83 mais R$ 72,87. Então por esse valor você já pega o iPhone novo e já o plano de internet limitado, tudo limitado, né? Beleza? Então vamos para a próxima operadora agora. Então vamos para os planos da AT&T agora. A AT&T é a operadora que eu uso, né? Desde que eu me mudei para New Jersey. Ela é uma operadora muito boa, não tenho o que reclamar ainda, tipo, de sinal, de internet, né? Por enquanto tá me atendendo, né? Vamos lá, quanto que fica para você pegar o iPhone novo aqui, né? Então já tem aqui na tela, né? O iPhone XS, né? De 64GB, né? O plano T-Mobile One. Vamos ver o que tem nesse plano aqui, né? Então, esse plano aqui não precisa de checar crédito, né? Então qualquer pessoa consegue isso daí, né? Você chegou agora, você consegue ir lá na Verizon e pegar esse telefone, né? O que que inclui? Tudo ilimitado, né? Conversa ilimitada, texto ilimitado, dados ilimitados. Sem contrato também. Você pode falar ilimitado no Canadá e no México também, né? Isso é bom para quem vende lá, né? O nosso caso não interessa. Você tem hotspot também, com velocidade de 3G. Você streama música ilimitada, né? Dos seus serviços de stream favoritos aí. Você tem um stream de 480p, né? E tem um programa da Verizon lá, que eles te dão uns descontos toda terça-feira, né? Em várias coisas diferentes, né? Como eles não fazem esse background check, aí eles não checam aí... Eles não checam social security, não pedem nada, né? Então, aqui na T-Mobile você tem que pagar o telefone de uma vez, né? Então, a ideia fica bem pesada, né? O preço do iPhone aqui vai ficar em 1.094, porque tem... Dentro desse valor tem 25 dólares, que é para o chip, né? E ativação, que eles falam, né? Quando eu peguei meu chip, eu também paguei 25 dólares, né? Peguei 25 dólares mais o plano, né? Nesse quesito aqui, a T-Mobile não é muito boa, né? Porque, tipo, você tem que pagar o telefone de uma vez, né? Mas o que acontece, né? O plano deles é 70 dólares por mês, né? E é tudo ilimitado também, né? Eles têm outro plano também, que é... Se você tiver um social security ou um tax ID, você pode optar por outro plano. Que é o... O de crédito médio, né? Mas, de qualquer forma, você tem que dar uma entrada de 784 dólares, né? Da mesma forma, vai ficar 80 por mês. Então, fazer elas por elas, né? Você vai ter que pagar o iPhone de qualquer jeito, né? Assim, então ficaria... 1094 na hora, né? Para você pagar, e por mês ficaria 70, né? Quando você usar a linha, né? Ou, se você tiver o telefone e quiser só o plano da Verizon, você paga 70 por mês só na linha, né? Então, vamos falar da última operadora, galera, que é a AT&T. É uma operadora muito boa também, né? Eu acho que a maior concorrência aqui dos Estados Unidos é entre Verizon e AT&T. Vamos ver os planos da AT&T, então, né? Então, eu tenho aqui... Eu já separei os planos aqui com o iPhone já de 64GB, né? Então, eles têm o Limitado e Mais, né? Unlimited More SM Premium, né? Eles têm TV junto, né? Nesse plano aqui, são 30 canais ao vivo, né? Ou TV por demanda também, né? Você tem um hotspot de 15GB por linha, no caso, só uma linha, né? Vídeo de alta definição, HD, então, né? Sai por 80 dólares por mês, né? Tem um outro mais simples, né? Que tem aí nos canais de TV e tem a qualidade SD de streaming, né? Que é quase 180p, né? Que é limitado ao máximo de 1,5 MB por segundo, né? Esse sai 70 por mês, né? Vamos pegar o de 80 por mês, né? Vamos ver com o iPhone quanto vai ficar. Tá aqui, ó. iPhone XX Max. Um PO CIS aqui, né? Então, aqui, ele pode sair por 36,67 por mês, né? Ou você paga ele 1.099 à vista, né? Vamos continuar a ver as opções aqui. Então, os planos de pagamento, né? Então, ele tem esse plano aqui, AT&T Next, né? Você não paga nada na hora, né? E paga 36,67 por mês, né? O que você tem aí? Você pode ainda abaixar esse valor, né? Se você dá um down payment, né? Se você dá uma entrada. Então, com zero de entrada, quando é um comprador bem qualificado, né? Com crédito bom, né? Paga aí 36,67 em 30 meses, né? É isso mesmo, 30 meses, né? O total sai 1.099, 1.099, né? Se você tiver um telefone pra trocar, né? Você paga 80% do valor. O TEX tem que pagar na hora. Então, aqui, vamos colocar uma entrada aqui de 300, igual a gente colocou no da Sprint, né? Vamos ver quanto que vai ficar. Então, com a entrada de 300, fica 26,67 por mês, né? Você pode trocar o telefone depois que você paga 80% dele, né? Você pode fazer um upgrade, né? Pra um telefone mais recente depois que você paga 80% dele, né? Que é o valor de 879,99, né? Você tem um outro plano, né? AT&T Next Every Year. Ele sai por 45,84 por mês, né? Vamos colocar a mesma entrada de 300, pra ver quanto que ele vai ficar. Fica 33,34 por mês, né? E a mesma coisa que eu plano, só que em vez de 30 meses, é 24 meses, né? E aqui você pode fazer upgrade quando você pagar 50% do valor do telefone, né? Ou você pode pegar o sem contrato anual, né? Que você paga na hora também, 1.099,99, né? Então, eu vou pegar esse... Vamos pegar o de 24 meses, então. Vou colocar com a entrada de 300 dólares. Nessa aí, 33,34 por mês. Não quero nenhum acessório, não quero nenhum plano de proteção. Continuar. Então, galera, vai ficar... Pra você pegar o iPhone é agora, né? 372,87, né? E depois a primeira conta vai ser 30 dólares, né? Pelo serviço, né? Fora o valor do telefone, né? O valor do telefone que a gente tinha pegado lá era 33,34, né? E eles ainda cobram uma taxa aqui, que é taxa de acesso de dispositivo, tipo... É 35 dólares. Já não gostei daí, né? Tipo, negócio nada a ver. Só pra você usar... Só porque um iPhone está usando iPhone, eles te cobram isso daí, né? Aqui fica... Enfim, não fica barato não, né? Beleza, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que seja informativo, né? Pra ter uma base aí de quanto que custa aí os planos de internet aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, né? E ativa o sininho também das notificações, né? Que aí você... Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado e vai poder assistir, né? Beleza? Então, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru e... Bye, bye! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto